Voltamos! A polícia do oeste do estado faz buscas para encontrar suspeitos de um assalto na BR-369 entre Cascavel e Corbelha. Os bandidos fortemente armados renderam passageiros de um ônibus de turismo. Os criminosos fugiram por estradas rurais. Várias equipes da polícia militar e também da polícia rodoviária federal perseguiram os suspeitos. Até o começo da noite, dois haviam sido presos. Os agentes encontraram uma arma de brinquedo e também uma pistola 9mm. O ônibus estava carregado com eletrônicos e, por sorte, nenhuma vítima ficou ferida.